Bom dia, Brasil! Eu sou Lívia Araripe, Nutrichefe, e hoje vou ensinar a vocês uma receitinha deliciosa para incrementar a mesa de São João. Um delicioso bolinho de aipim com queijo coalho. Vamos começar? Vamos começar colocando uma colher de sopa de manteiga guia. A manteiga guia é exenta de lactose e ela é uma ótima opção para frituras e uma ótima substituição para os óleos vegetais. Vamos colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo integral e vamos mexer bem até virar uma massinha. Eu conheço como aipim, mas ela também pode ser conhecida como macaxeira ou mandioca. Vamos colocar 200 gramas dela já cozida e machucada. Agora a gente vai adicionar a massinha que a gente fez e vamos colocar a mão na massa. Colocamos uma colher de chá de sal e mistura bem mesmo, para que vire uma massa bem homogênea, para que a gente consiga formar os nossos bolinhos. Esse é o ponto da massa, agora vamos começar a fazer o nosso bolinho. A gente faz a bolinha e aí a gente faz um furinho. E dentro desse furinho a gente coloca o nosso queijo quale. Essa nossa receita vai render aproximadamente uns 10 bolinhos. Aqui nós temos aproximadamente 200 gramas de farinha de linhaça, que é rica em ômega 3 e ômega 6. Vamos empanar esse bolinho na farinha e vamos levar na fritadeira elétrica. Agora a gente liga a fritadeira a 180 graus Celsius por 15 minutos.